Na valente terra nordestina Quem lê e se debruça sobre o tema cangaço, certamente já teve a oportunidade de visualizar um famoso anúncio onde o governo do estado da Bahia oferecia 50 contos de réis pela captura de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião também conhecido como o Rei do Cangaço Mas aquele anúncio de capturar não foi o único Em 1932, houve outro que oferecia o mesmo valor cuja iniciativa partiu de uma perfumaria que tinha sede na carioquíssima Praça Tiradentes em pleno centro do Rio de Janeiro, então capital federal Creio que quem primeiro comentou sobre este interessante fato foi o pesquisador e escritor baiano Oleone Coelho Fontes no seu livro Lampião na Bahia Nas páginas desta interessante obra o autor lista inúmeros casos de pessoas alguns destes antigos militares que através de jornais cariocas informavam que estavam à disposição de seguirem para o longínquo sertão na intenção de capturar ou matar o mais temido bandido brasileiro Percebemos que estas pessoas procuravam muito mais a promoção midiática do que tentar realmente resolver o caso Lampião Entre outras iniciativas de captura apontadas por Oleone se encontrava uma feita por uma empresa, a Perfumaria Lopes Esta conceituada casa comercial, inaugurada no início da década de 1920 informava através de um anúncio publicado na imprensa carioca reproduzido no jornal Soteropolitano à tarde a edição de 12 de junho de 1931 que oferecia 50 contos de réis pela captura do famoso cangaceiro A empresa anunciava que o prêmio poderia ser conquistado por qualquer pessoa, civil ou militar desde que provasse ter alcançado seu êxito através da apresentação e documentação autenticada por autoridades competentes Aparentemente, a Perfumaria Lopes gostou da iniciativa pois no ano seguinte, na mesma época renovava a publicação do anúncio de 50 contos pela captura do Rei do Cangaço Consegui encontrar este anúncio na edição de 13 de junho de 1932 do jornal natalense A República Mas enfim, isso era sério? Ou seria apenas uma ação de marketing? No meu entendimento, toda esta movimentação era puramente uma ação de propaganda Não sei o que o operoso proprietário da empresa pensava sobre Lampião e suas ações Mas morando no distante Rio de Janeiro certamente ele deve ter percebido que dificilmente alguém de sua região ganharia a premiação Mas se aparecesse um cidadão queimado do sol nordestino trazendo a cabeça de Lampião em uma lata de querosene da marca Jacaré em meio a uma grande quantidade de cal virgem para não apodrecer tão rápido certamente o proprietário desta conceituada casa lhe pagaria pois dinheiro não lhe faltava A Perfumaria Lopes pertencia ao comendador José Gomes Lopes que também era proprietário da fábrica de cosméticos Beija Flor Era um imigrante português que enriqueceu no Rio de Janeiro A sede principal da Perfumaria Lopes se situava na Praça Tiradentes em um grande ponto comercial que ia do número 34 ao 38 e ainda possuía uma filial na rua Uruguaiana igualmente no Rio de Janeiro Mas havia circunstais por todo o Brasil e seus produtos tinham refino e qualidade Nas memórias de José Bento Faria Ferraz que foi secretário particular do escritor Mário de Andrade por 11 anos lembra que um dos mais importantes intelectuais da cultura brasileira era um homem muito refinado mas tinha sérios apertos financeiros Apesar de sua pobreza como dizia José Bento o escritor sempre solicitava que o colaborador fosse a Perfumaria Lopes situada na rua José Bonifácio para comprar uma loção para passar na careca O comendador Lopes tinha uma visão muito positiva em relação à propaganda Vamos encontrar sua casa comercial como o primeiro anunciante da famosa rádio nacional transmitidas em ondas médias enquanto o tradicional leite de colônia patrocinava em ondas curtas A Perfumaria foi também um dos patrocinadores do igualmente famoso repórter ESSO Não encontrei mais nenhuma informação sobre esta iniciativa e o destino dos 50 contos de réis Não tenho certeza mas tudo indica que o sargento Bezerra o homem que comandou os policiais que exterminaram Lampião em 1938 não foi ao Rio solicitar o prêmio Mas a simples existência deste tipo de anúncio em jornais de grande circulação da capital federal mostra o quanto a figura de Lampião era conhecido nacionalmente Mas foi também esta mesma fama principalmente após a divulgação do famoso filme do libanês Benjamin Abraão que inubitavelmente chamou a atenção das autoridades federais do período do Estado Novo Os poderosos do Rio passaram a cobrar uma ação mais efetiva das autoridades estaduais nordestinas e para concretizar a derrocada deste cangaceiro E assim foi feito Música 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 Música